Olha aqui, Verdão, não quero mais lembrar do dia 19 do 3 passado, desse ano de 2022. Fomos rebaixados, rebaixados. Eu não quero mais saber disso. Por favor, montem uma estrutura decente com administradores que façam a coisa acontecer. Eu quero, como toda a torcida do Verdão, que nós consigamos projetar o nosso futebol no cenário mundial. Esse negócio de Minas Gerais já está ficando para trás, meu gosto. Nós temos que ser bons em tudo, em todo lugar do mundo, tá? Estou aqui, vigiando, vigiando, vou cobrar, vou cobrar. Por favor, joguem mais bola, joguem mais bola, conversem menos e atuem mais, tá? Confiando em vocês agora, vamos formar um time massa agora. Vamos montar uma equipe para jogar para frente, para frente, fazer gol, tá? Confio em vocês. Tamo junto, vamos lá. Sucesso, Uberlândia Esporte Clube. Tchau.